Um dia o sol não vai brilhar no céu E dirão se apagou na escuridão Um dia não haverá mais o amanhã Só o som que o ar produz na escuridão Então o céu será do além E o sul não será sul Então do ar e todo o terror se espalhará Por todo o chão na escuridão Um dia os que vivem aqui sem Deus Chorarão, sofrerão na escuridão Um dia só gemidos se ouvirão Ódio e dor se farão sentir na escuridão Então o mar será do além O som do ar e todo o amor se espalhará Pois tudo é dor na escuridão Amigo, se aproxime este final E Jesus, sim, virá Eis que o está E o tempo é longe quando deves dar A Jesus, sim, virá A Jesus, que esperando está Teu coração Levanta Levanta, vem a Ele dar Levanta, vem a Ele dar Tá escuridão Por que viver a vida aqui sem Deus Pra chorar e sofrer sem salvação Por que viver a vida sem salvação Por que não graça recusar Se Jesus é quem faz vindar A escuridão Levanta, vem a Ele dar Levanta, vem a Ele dar Chaco-se para te salvar Não deixes que teu coração Por sofrer mais com o pesar Da escuridão Não deixes que teu coração Não deixes que teu coração Não deixes que teu coração Não deixes que teu coração